Música Bom dia, quarta-feira, 15 de janeiro. Está começando o ESB Notícias, primeira edição. As principais informações de Vitória da Conquista e Região, você assiste a partir de agora. Novas instalações e pontos de atendimento na Santa Casa. Fundação de Saúde implantada no Hospital Isaú Matos, completa um ano. Essas e outras informações agora no ESB Notícias, primeira edição. É hora de os aprovados no vestibular 2014 garantirem a sua vaga na UESB. Já estão disponíveis o edital com informações sobre a matrícula para os cursos com ingresso no primeiro período letivo. Aqueles que foram selecionados para as graduações com início no segundo período letivo, devem aguardarem a divulgação de outro edital no próximo semestre. Os convocados devem comparecer à Secretaria de Cursos dos Campos de GQE, Itapetinga ou Vitória da Conquista, para efetivarem a pré-matrícula de 3 a 5 de fevereiro. Já a matrícula definitiva acontecerá entre os dias 10 e 12 desse mesmo mês. A situação é diferente apenas para os aprovados na segunda etapa da seleção para os cursos de teatro e dança. Eles vão fazer apenas as matrículas definitivas nos dias de 10, 13 e 14 de fevereiro. Os documentos devem ser apresentados e todas as informações sobre a matrícula estão disponíveis no edital e você já pode acessar aí no site da Universidade. A Santa Casa está com pronto-socorro mais amplo. Essa mudança na estrutura vai possibilitar atender cerca de 300 pessoas por dia. Por dia, a nova instalação, ponto de atendimento e como será feita a triagem, a gente vai conhecer a partir de agora nessa reportagem. Para quem depende do Sistema Único de Saúde, o SUS, para receber atendimento médico, agora conta com um pronto-socorro mais amplo. Com a mudança, aqui neste hospital, cerca de 300 pessoas poderão ser atendidas por dia. Dá em média 9 mil pessoas por mês, portanto é uma demanda muito grande de atendimento que a Santa Casa faz e faz realmente no sentido de ajudar, humanizar e contribuir para o engredecimento e para a melhoria da saúde aqui de Conquista. E é aqui que tudo começa. A coordenadora de enfermagem, Márcia Nazário, que vai explicar aqui para a gente. Vamos dividir em passos, né? Qual é o primeiro passo para a pessoa que entra no pronto-socorro aqui no hospital? Bom, o pessoal chega para ser atendido, vai à recepção, faz a ficha e em seguida ser encaminhado para a sala de classificação de risco, que a gente chama de triagem, né? Para saber o grau de risco desses pacientes. A gente classifica em vermelho, amarelo, verde e azul. O vermelho a gente chama que é o risco imenente, que é correndo risco de vida. Aí vai diretamente a ser atendido. O amarelo também. O verde e o azul que vai guardar à espera de ser chamado. Isso é importante, que vai organizar melhor como os pacientes vão ser atendidos e logo em seguida que eles vão ser encaminhados para o médico. Com certeza, porque antes funcionava assim. Era quem chegava primeiro e ia ser atendido. Então, às vezes, o paciente chegava mais grave, então ficava à espera. Hoje não. Hoje a prioridade é quem está correndo risco de morte, ser atendido e os menos graves que ficarão à espera. Uma espera também que não é muito. Depois da triagem, nós viemos aqui a um dos novos pontos de atendimento. Márcia vai continuar nos ajudando aqui. Explica para a gente, Márcia. O médico já tem um acesso direto do sistema lá, a partir da triagem, já consegue ter acesso ao paciente, todas as informações dele. Como eu havia dito, passa pela pessoal de enfermagem para fazer a classificação e, automaticamente, está online, o médico aqui dentro já está vendo a classificação de risco desse paciente. Então, ele já está acompanhando e vai chamando automaticamente, deletando no via online quem for atendido ou não. Ficam dois médicos. Um para a classificação verde e azul, como eu falei antes, e no atendimento, o outro para as emergências mesmo, que é a classificação vermelho e amarelo. São os pacientes que vão ficar aguardando vaga e aqueles mais graves têm atendimento imediato. Esse sistema completo é interessante também porque existem apenas aqui e em um outro hospital na Bahia, não é interessante? Sim, isso mesmo. Apesar que a classificação de risco já existe em toda a Bahia, mas online só existem dois aqui na Bahia, que é o do Hospital na capital e aqui em Vitória da Conquista, na Santa Casa. E para finalizar, o que a gente tem de novo aí no hospital para mostrar para o pessoal, além desse ponto de atendimento como a gente está vendo agora? Bom, o aumento dos leitos, porque antes nós funcionávamos com 11 a 12 leis, hoje funcionamos de 14 a 18 leitos dentro do ponto de socorro, com um isolamento, uma sala de estrutura totalmente estruturada e duas marcas de parada também estruturada, totalmente equipada para receber esses pacientes. Hoje aqui a gente tem uma demanda de quantas pessoas, então? Vai ser um número muito maior de pacientes sendo atendidos e, sobretudo, pelo SUS, que é o mais importante. Sim, o aumento, com certeza, e o bom e interessante é que nós estamos conseguindo abraçar essa demanda e atendendo o pessoal, porque antes ficava muito ansioso o pessoal na porta, reclamando do tempo e hoje está fluindo bem essa demanda e esse atendimento. O estoque de bolsas de sangue do Emoba está com poucas unidades. O órgão está precisando de doadores de sangue de todos os tipos. O repórter Juracir Santana tem mais informações sobre esse assunto. Hoje nós estamos na unidade de Vitória da Conquista, da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia, a Fundação Emoba, para falar, na verdade, sobre a deficiência que a Fundação está tendo nesses últimos dias. Quem vai falar um pouquinho para a gente sobre os detalhes é a Nádia Kiak, o que é coordenadora do Emoba. Qual, na verdade, é a realidade do Emoba aqui de Conquista, Nádia? Nesse momento nós estamos com o estoque muito reduzido e gostaríamos de convidar a população que viesse fazer essa doação voluntária. E qual a capacidade do Emoba, na verdade? Bom, hoje nós temos a capacidade de atender por volta de 30 doadores, diariamente. E para quem quiser doar, quais são os requisitos para fazer essa doação? Bom, são requisitos que ele tem que estar bem de saúde, dormir bem a noite anterior à doação, ter entre 16 e 69 anos incompletos, sendo que os menores de 18 anos devem comparecer ao serviço, acompanhado dos pais responsáveis. E para o pessoal de casa que tiver mais dúvidas, tem algum telefone para contato, tem alguma maneira de manter contato e tirar essas dúvidas? Temos, é através do 34274501. Obrigado pelas informações. Jurássia Santana para o ESB Notícias. E agora o tempo. De acordo com a previsão, a quarta-feira, em Vitória da Conquista, já começou com o tempo nublado, mas vai ser de chuva apesar do tempo firme. As temperaturas variam entre os 17 e os 27 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades da região. Em Barra do Choça, período de tempo nublado com pancadas de chuva. Mínima de 18 e máxima de 28 graus. Em Tapetinga, a previsão é de chuva rápida. Mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em Boa Nova, o tempo não fica diferente. Os termômetros oscilam entre os 20 e os 29 graus. Na cidade de Poções, também tem possibilidade de chuva. Mínima de 20 e máxima de 29 graus. E no próximo bloco, conheça as causas e as consequências do cálculo renal. Mais conhecida como pedras nos rins. Agora são 11 horas e 10 minutos. Nós voltamos em instantes. E no próximo bloco, conheça as causas e as consequências do cálculo renal.